Deus Fiel Deus Fiel, paz ao céu e à terra, permaneces assim Porque Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Sua promessa uma a uma cumprirá É somente confiar e esperar em Ti Porque Tu és fiel, sempre fiel Tu és fiel, fiel a mim Tu és fiel, que a minha vida mudará Tu és fiel, que a porta se abrirá Tu és fiel, que o meu milagre vai chegar Porque Tu és fiel, sempre fiel Tu és fiel a mim Deus Fiel Deus Fiel, Sua palavra jamais falhou Deus Fiel, paz ao céu e à terra, permaneces assim Porque Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Sua promessa uma a uma cumprirá É somente confiar e esperar em Ti Porque Tu és fiel, porque Tu és fiel Porque Tu és fiel, sempre fiel Tu és fiel, fiel a mim Tu és fiel, que a minha vida mudará Tu és fiel, que o meu milagre vai chegar Tu és fiel, que o meu milagre vai chegar Amém Tu és Tu és Tu és Sempre fiel A Mim Tu és fiel E a minha vida Mudará Tu és fiel E a porta Se abrirá Tu és Tu és fiel E o meu milagre Vai chegar Como sempre Porque o Tu és fiel Sempre Fiel Tu és Fiel A Mim Tu és fiel Tu és fiel Eu sei Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tocs Tu és fiel Tocs Tocs